Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. Nas palavras dele, A aprendizagem é um processo de duas etapas, e nesse caso eu me refiro especificamente à aprendizagem deliberada. As crianças, por exemplo, aprendem passivamente o tempo todo, pois elas estão constantemente absorvendo novas informações. Então seus cérebros não são como uma lousa em branco, pois existem algumas funções pré-programadas que emergem, como a respiração e a frequência cardíaca, o que ajuda a descarregar o máximo possível de informações para o programa genético, permitindo a conexão do sistema nervoso e o aprendizado de habilidades como andar, por exemplo. Inclusive, o processo de aprender a andar é bem interessante, pois uma criança primeiro aprende a andar de forma deliberada, para só depois passar a andar de forma reflexiva. Mas é claro que, em qualquer etapa, é possível refletir sobre como se está andando, o que representa uma transição flexível entre os movimentos voluntários e involuntários. Ao discutirmos sobre aprendizagem deliberada, estamos nos referindo a diversos aspectos, como aprendizado de idiomas, habilidades, conhecimentos de qualquer tipo e até mesmo como navegar nas dinâmicas emocionais de um relacionamento. Esse processo de aprendizagem ocorre em duas fases, o engajamento e a concentração ativa. Grande parte do gatilho para a neuroplasticidade é um processo ativado pela dopamina, norepinefrina e uma molécula chamada acetilcolina. Embora frequentemente associemos a acetilcolina ao controle da contração dos músculos, no cérebro ela provém principalmente de dois conjuntos de neurônios, um no tronco cerebral e outro no cérebro basal. Nesse contexto, a acetilcolina atua como um marcador, destacando conexões ou neurônios específicos que posteriormente têm a possibilidade de se tornarem mais fortes. Para exemplificar, imagine que eu não fale uma segunda língua e decida aprender francês conversacional. Inicialmente, eu me concentraria em aprender alguns verbos e substantivos, e quanto maior o grau de foco que eu aplicar, maior será a quantidade de acetilcolina liberada naquele momento nos locais específicos do cérebro envolvidos na pronunciação das palavras, na escrita e na compreensão, fazendo com que essas áreas sejam sinalizadas como potencialmente propensas a mudanças posteriores. No entanto, a verdadeira reorganização do sistema nervoso ocorre durante os estados de sono profundo ou em estados semelhantes ao sono, nos quais são fundamentais para consolidar o aprendizado. Ao abordarmos a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar em resposta às experiências, devemos reconhecer que se trata de um processo de duas etapas, e não de um evento isolado. Nós temos o costume de pensar nas coisas como um evento único, mas na biologia, quase tudo funciona como um processo. A conclusão que chegamos em relação a isso é que, para assimilar informações em qualquer idade, a coisa mais importante a se fazer é trazer o máximo de foco e engajamento ativo durante a aprendizagem, ou seja, durante a absorção da informação, e em seguida entrar em um estado de descanso profundo o mais rápido possível. Normalmente, o descanso ocorreria na noite seguinte à aprendizagem. Contudo, alguns estudos fascinantes publicados na revista Cell Reports mostram que as pessoas que tiram uma soneca de 20 minutos nas 4 horas após a aprendizagem, ou que adotam um protocolo NSDR, o que basicamente significa relaxar de olhos fechados em silêncio, aprendem de forma muito mais acelerada, pois o cérebro se reorganiza com mais rapidez. É interessante notar que, durante o sono, os neurônios se repetem na mesma sequência em que foram ativados durante o dia, às vezes até de trás para frente, por razões ainda desconhecidas. Essa repetição é a consolidação das informações aprendidas, o que explica por que de vez em quando falhamos várias vezes ao tentar executar uma tarefa física, mas quando tentamos de novo depois de uma semana, finalmente conseguimos. Isso ocorre porque tivemos a oportunidade de alterar os nossos circuitos neurais, o que por sua vez nos permitiu realizar a tarefa. Esses descansos profundos sem dormir, ou sonecas superficiais de 20 a 30 minutos, também promove a repetição ou o disparo dos neurônios. Portanto, uma estratégia eficaz para a aprendizagem consiste em manter o máximo de foco possível e, em seguida, relaxar profundamente. Mas uma pergunta que pode estar passando pela sua cabeça agora é Quanto tempo devemos passar em estado de foco até a pausa? Essa é uma questão importante, pois precisamos considerar que existe um limite de produtividade antes da atividade se tornar improdutiva. Esse número pode variar de pessoa para pessoa, mas em média, após 90 minutos de estudo, os chamados ciclos ultradianos de 90 minutos começam a impactar nossa atenção, pois tanto no sono quanto no estado de vigília, nosso corpo trabalha em ciclos de 90 minutos. Bom, ao nos sentarmos para trabalhar em uma atividade, como escrever um livro, por exemplo, É comum acreditarmos que basta desligarmos nosso celular que conseguiremos manter um foco ininterrupto por 90 minutos. Mas não é bem assim, pois é natural que nossa concentração oscile ao longo desse período. Porém, sempre que se distrair, é seu papel trazer sua atenção de volta. Afinal, a concentração é um processo ativo de trazer sua atenção de volta sempre que ela tentar fugir. E diga-se de passagem, esse processo fica muito mais fácil quando você manobra seu ambiente a fim de se livrar de possíveis distrações. É interessante dizer que completar um período de 90 minutos de trabalho focado pode ser bem desafiador, mas também é incrivelmente gratificante. Afinal, todos nós fomos projetados para operar nesses ciclos. Além disso, é importante saber que a ansiedade e o estresse que às vezes experimentamos durante a aprendizagem são normais, já que o processo de aprendizagem exige esforço e não acontece instantaneamente como muitas vezes é retratado nos filmes. Na vida real, você terá dias bons e dias ruins e isso dependerá de outros fatores, como por exemplo, se dormiu bem ou mal na noite anterior. Muitas pessoas tentam otimizar seu tempo de estudo utilizando coisas como cafeína, música, ruído de fundo ou simplesmente o silêncio absoluto. E sim, tudo isso ajuda. Só é necessário descobrir o que funciona melhor para você. Porém, o mais importante é você parar o que estiver fazendo depois de 90 minutos e deixar sua mente ociosa por alguns minutos. Sendo o ideal, tirar uma soneca ou seguir um protocolo NSDR de 20 minutos depois de, no máximo, 4 horas de estudo. Contudo, existe outra abordagem interessante encontrada na literatura científica. Ela é conhecida como Gap Effect e tem sido estudada em diversos campos como habilidades físicas, musicais e matemáticas. Essa técnica consiste em, a cada poucos minutos, inserir pausas aleatórias de 10 segundos durante momentos de intenso aprendizado ou foco, permitindo que seu cérebro fique ocioso, independentemente de seus olhos estarem abertos ou fechados. O resultado disso é um aumento expressivo nas taxas de aprendizado. Inclusive, alguns estudos de neuroimagem publicados em grandes revistas mostram que, durante esses pequenos intervalos, os neurônios se repetem muito mais rápido, algo como 10 ou 20 vezes a velocidade normal de ensaio, o que significa que você obtém mais aprendizado ao fazer pausas recorrentes. Agora, um ponto importante nisso é que essas pausas precisam ser aleatórias. Para isso, você pode utilizar aplicativos gratuitos que permitem definir alarmes aleatórios ou então, simplesmente parar de vez em quando enquanto estiver estudando e não fazer nada por alguns segundos. A ciência em torno desse assunto tem aproximadamente 20 anos. No entanto, somente agora existe uma quantidade suficiente de estudos que consolidam a importância de utilizar o Gap Effect, demonstrando ser uma estratégia realmente poderosa para acelerar o aprendizado. Sendo assim, a estratégia consiste em focar-descansar, focar-descansar, focar-descansar. E isso pode ser feito tanto a nível micro, quanto a nível macro. Por exemplo, a nível micro, você pode fazer o seguinte, Para cada 60 minutos de trabalho ou estudo, faça 30 pausas de 10 segundos de forma completamente aleatória. Já a nível macro, você pode realizar uma pausa maior no meio do seu dia para fazer um protocolo NSDR, que é o descanso profundo sem dormir. Caso não consiga fazer, sem problemas. Você não vai aprender tão rápido quanto se fizesse, mas ainda assim irá aprender, desde que tenha dormido bem na noite anterior. A neuroplasticidade é um processo que envolve um gatilho bastante intenso seguido de um relaxamento profundo, que é quando a verdadeira reconfiguração acontece. Mas existem exceções, e isso é importante mencionar. Pois quando se pensa nos recursos que as pessoas utilizam para aumentar o foco, como ritalina, aderal, L-tirosina, doses elevadas de cafeína e nicotina, todas elas auxiliam na parte do gatilho, mas não na parte do relaxamento. É por isso que muitas pessoas são muito boas em executar tarefas, mas são péssimas para, de fato, aprender. Veja, as pessoas que são altamente eficientes, independentemente do ambiente de trabalho ou atividade, seja num esporte ou num trabalho cognitivo, se destacam porque são muito boas em regular a balança entre o foco e o relaxamento, o que a longo prazo também se torna algo muito benéfico para a saúde em geral. E é importante dizer isso porque eu conheço várias pessoas que tiveram sucesso nos negócios ou no meio acadêmico, mas que, por outro lado, têm uma vida caótica com relacionamentos conturbados, instabilidade emocional e um físico fora de forma. No fim, eu considero bem-sucedidas aquelas pessoas que obtêm êxito em múltiplas áreas da vida. E isso quase sempre está correlacionado com a habilidade de se engajar e desengajar de maneira deliberada. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto